O doutor Romualdo Lima está aqui conosco, na sua coluna Direito e Cidadania. É ele que vem chegando agora. Passadas as convenções partidárias e findo o prazo de registro de candidaturas, que ocorrerá no dia 15 próximo, encerra-se a chamada pré-campanha eleitoral e tem início a campanha propriamente dita. É esta a etapa em que, usando o linguajar popular do meio futebolístico, de forma até renudante, se define que treino é treino e jogo é jogo. Mas, apesar da útil expressão emprestada do futebol, é preciso que o cidadão se desvincule da ideia de torcida e de jogo para que encare o processo eleitoral como definidor de rumos para toda a população e meio para alcançar o bem comum em nossa cidade. De um lado, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores lançarão mão de estratégias, plataformas físicas e virtuais, equipes e recursos financeiros e materiais os mais variados, cercando o eleitor, de forma até sedutora, em busca da aceitação e da esperada conquista do voto. Entretanto, quanto mais sofisticados os esquemas de persuasão e recursos utilizados, mais enganosos podem ser os candidatos e mais vazias as suas propostas, isso quando eles as têm. Por isso, é preciso que o eleitor esteja atento a esse cerco de conquista para não ser levado pelo clima de torcida, que conduz a escolhas de natureza meramente emocional e, por isso, sem critério objetivo na escolha daqueles que serão responsáveis pela gestão dos poderes executivo e legislativo municipais. Na verdade, eleição não é jogo. O eleitorado não é um grupo de torcedores de quem se busca extrair aplausos e afeição e, por fim, devemos ter sempre em mente que o candidato não é modelo em concurso de beleza. Assim, antes da escolha dos candidatos a prefeito e vereador, é preciso que o eleitor atue de forma consciente, analisando as propostas e projetos de gestão, posturas e trajetória na vida pública e privada e até mesmo as alianças e aqueles que cercam cada candidato de forma que permita avaliar os compromissos assumidos com determinados segmentos que, em alguns casos, buscam apenas defender interesses próprios em detrimento da população. Somente com esses critérios é que pode o eleitor, pelo voto, tomar a decisão que vá refletir os interesses verdadeiros que cabe aos eleitos promover em prol de toda a população. Voltando a tomar de empréstimo o dialeto do futebol, a bola está com o eleitor. Esperemos, pois, que não chute para fora do gol.